Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos irmãos, um santo e abençoado dia, na presença do Senhor, hoje domingo, dia da Santa Missa, dia do Senhor, dia em que todos nós católicos temos um compromisso com Deus e a Santa Eucaristia participar dos santos sacrifícios e neste domingo a liturgia vai nos apresentar a narrativa de Jesus no meio dos seus, Jesus que volta para a sua terra e ali não é valorizado, não é reconhecido e ele vai dizer aquela tão conhecida frase, um profeta só não é reconhecido em sua própria terra entre os seus parentes e seus familiares, mas antes da gente entrar na reflexão do evangelho é bom a gente entender o que diz a primeira leitura, na primeira leitura o profeta Ezequiel vai dizer o seguinte, que Deus lhe dá uma ordem e a ordem de Deus é, vai pregar o meu povo, vai pregar aos israelitas, povo de cabeça dura e de coração de pedra, prestem bastante atenção nessas duas palavras que saem da boca de Deus, povo de cabeça dura e de coração de pedra e a palavra ainda diz, esta gente se revoltou contra mim, isso é muito forte meus irmãos, o que é um povo revoltado contra Deus? Um povo revoltado contra Deus é capaz de qualquer coisa, é capaz das piores barbaridades, das piores ações, dos piores pecados, se uma pessoa revoltada contra Deus já é capaz de fazer horrores, imagine agora um povo, um país, uma terra, uma nação, precisamos pedir nós que somos brasileiros, pedir a Deus todos os dias que o Brasil não seja uma nação revoltada contra Deus, não seja um país que se volte contra o Senhor, porque isso só trará grandes prejuízos espirituais e materiais para todos nós, então vejam que esta palavra é dura, mas não deixa de ser verdadeira, o povo de cabeça dura e de coração de pedra, o que significa isso? Um povo que não ouve a voz de Deus, que não quer ouvir as orientações do Senhor, que não quer obedecer as suas leis, que não quer viver de acordo com a vontade de Deus e o resultado, né? Nós já conhecemos muito bem, o resultado é só destruição, pecado, maldade, mas será que nós vamos trazer agora essa mensagem para a nossa vida em particular? Será que nós não fazemos parte também deste povo de cabeça dura e coração de pedra? Quantas vezes a gente escuta a palavra e ela não penetra o nosso coração? Quantas vezes nós escutamos pregações, homilias, palestras, participamos de encontros, retiros, mas parece que aquilo não nos transforma, aquilo não nos edifica, então muitas vezes nós também fazemos parte deste povo de cabeça dura e de coração de pedra, precisamos pedir a Deus misericórdia e é o que acontece no evangelho. Aquele povo de Nazaré estava vendo Jesus, Jesus fazendo milagres, Jesus pregando com sabedoria, Jesus pregando no poder do Espírito Santo, realizando maravilhas, mas aquele povo ao invés de crer e se converter, eles simplesmente se apegam à questão da família de Jesus. Este menino não é o carpinteiro? Não é o filho de Maria? Seus irmãos e suas irmãs não estão aqui conosco? Ou seja, a sua família, a sua parentela não está aqui conosco? O que é que ele quer ser? Ele acha que ele é o quê? Nós conhecemos esse rapaz, ele não é nada disso, não. No fundo, no fundo, era essa a grande dúvida no coração do povo. Esse rapaz não pode ser o Messias? Esse rapaz não pode ser o enviado? Nós o conhecemos, ele é daqui do nosso meio. Vejam, meus irmãos, como aquele povo estava com o coração endurecido e a cabeça também, cabeça dura, que não entrava nada. Que situação complicada aquela que Jesus viveu e o próprio evangelho vai dizer que Jesus não fez ali nenhum milagre, apenas curou alguns doentes impondo-lhe as mãos. Com certeza, aqueles doentes eram pessoas pobrezinhas, pessoas simples que acreditaram em Jesus e por causa da sua fé alcançaram a graça da cura. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez até mesmo na nossa família ainda existam pessoas assim, pessoas que não possuem fé, que não acreditam em nada, que podem até ouvir uma pregação, uma mensagem do evangelho, mas aquela palavra não, não, não lhe diz respeito, não entra, não entra na cabeça, não penetra o coração. Rezemos, meus irmãos, quando Nossa Senhora, nas suas aparições em Fátima, ela dizia, rezai pela conversão dos pecadores. Alguém pode dizer assim, mas todos nós não somos pecadores, como é que nós vamos rezar pela conversão dos pecadores? Pela conversão dos outros, se eu também faço parte desta multidão de pecadores. Nossa Senhora está falando justamente dessas pessoas de cabeça dura e de coração de pedra. Uma coisa somos nós, cristãos, que já estamos no caminho, que já estamos com Deus. Temos nossas fraquezas, temos nossas mazelas, mas muitas vezes nos arrependemos, nos confessamos, voltamos, né, ao zero, ao marco zero, para trilhar uma nova caminhada. Mas existem os pecadores endurecidos no seu pecado e por isso não, não tem espaço ali naquele coração para a graça de Deus agir. Então é por essas pessoas que Nossa Senhora nos pede para a gente rezar. Então que por este evangelho de hoje, o Senhor perdoe os nossos pecados, nos dê a graça da vida eterna e nos livre desta sorte tão ruim que é ter um coração endurecido. Desça sobre ti e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo para você e sua família.